Quando você tá procurando gols, assim, no live, quais são os pontos táticos que você presta atenção, assim, pra fazer a leitura de jogo? Necessidade, primeira coisa, é de muito difícil, tipo, um jogo que tá, putz, terminou 6x0, cara, mas se eu tivesse lá vendo o jogo que tá 4x0, é muito difícil eu pegar um jogo que tá 4x0, porque o jogo tá definido, o time que já fez o 4x0, pode fazer mais dois? Pode, porque o jogo tá, pode tá aberto e tal, mas é diferente de um jogo que tá 1x1, 2x1, o time da casa tomando, perdendo 2x1, indo buscar aquele gol, que aí, tipo, o time começa a se abrir cada vez mais, que vai dar o espaço pra tomar o 3x1 no contra-ataque, então, assim, primeira coisa é necessidade de gol, eu busco sempre jogo que tenha os dois times buscando, se tem só um time atacando, outro time não tem contra-ataque, eu já não gosto, porque, pô, só tô de um lado pegando gol. Claro que tem situações, tem um time amassando, outro time não consegue sair de trás, tem valor, tu tá ali. Mas, normalmente, não, normalmente, eu tô buscando sempre gol no jogo que tá, dos dois times atrás, buscando gol sempre. E aí, espaço, tu vê o time que é, ah, a gente acaba conhecendo os jogadores, então, tipo, ah, vai entrar agora esse cara aqui no segundo tempo, esse cara aqui é rápido pra caramba, putz, deixa o cara na ponta lá, no mano a mano com o zagueiro lento, o cara vem pra cima, então, essas situações, assim, a gente tem que sempre estar analisando, né? Sim, aí você fica quanto tempo exposto, mais ou menos, no OVA? Ó, porque, o que acontece no OVA, vamos botar um OVA Limite, né, vou estar buscando um gol. Hoje, no Brasileirão, tu vai ficar em torno de 20 minutos, mais ou menos, porque, assim, tem que pegar uma OVA, porque, ah, o jogo tá bom, vou pegar um, tem que ter uma OVA de média pra poder ser lucrativo. Então, eu sempre trabalhava na OVA acima de dois, pra fazer uma estratégia um pra um. Hoje eu tô cada vez mais, baixando um pouco mais minha OVA, que eu percebi que, tipo, quando tu começa, todo mundo fala, ah, tem que ser OVA de dois pra ser um pra um. Mas, depois, tu vai trabalhando, vai planilhando, tu vai percebendo, putz, mas com o tanto que eu tô fazendo de resultado, eu consigo baixar mais a minha OVA, porque da OVA, sei lá, de 1,80 pra 2, tá saindo muito gol aqui, que eu tô deixando de pegar. Então, se eu baixar um pouquinho mais, eu botar um pouquinho mais de capital, pra ter um resultado melhor. Então, vale a pena. Então, com o tempo, tu vai percebendo isso, né, tendo essa noção. Porque a parte do over-limit é muito parecida com o Panther, né, de estar exposto no mercado ali. A grande diferença é que, às vezes, eu fecho a posição, eu não deixo lá. E, às vezes, vai ser bom ou vai ser ruim, às vezes, no último lance vai ser um gol, que eu vou estar fora. Às vezes, não, às vezes, foi bom ou fechado. Mas, então, é isso. Então, a gente sempre tem que fazer essa relação do over-limit, de que a gente tá comprando o tempo de mercado. Ah, o jogo tá muito bom, mas tá quanto tempo? 35 minutos. Cara, 35 minutos, pode sair um gol, pode, mas vai ter, sei lá, 5 Li mais 5 Li, acréscimo, 10 minutos no mercado. Tem valor? Às vezes, não. Sim. Então, a gente sempre tá comprando o tempo dentro do mercado. É isso que eu sempre tô buscando. Então, pra mim, quanto mais tempo eu tiver, se eu tiver uma odd 2 do over-limit com 30 minutos pra ser jogado, putz, tem muito valor aqui. Claro, se o jogo me mostrar aquilo também, né? Sim, é. Eu pude aprender muito com o trade, cara, e adaptar isso pras minhas apostas Panther. Não pré-jogo, né? Mas, assim, fazendo precificação, aí eu entendi que a linha do jogo era o over-2, fazer uma média de gols ali. Over-2, over-1,5, e o mercado me oferecia over-2,5. Não tinha valor, então tinha que ir pro live. E aí eu vou pro live, mas o pessoal entende que é só esperar a odd baixar, mas não é só isso, né? Você tem que fazer a leitura de jogo com a sua média de gols ali, aí o mercado vai baixar e você vai esperar o momento que o jogo estiver aberto pra fazer a entrada. Era basicamente isso que eu fazia, né? E eu conseguia ter resultados. Porque eu tinha uma média de gols de over-2 na partida, pegava um over-1, um over-limit, e era assim que eu conseguia fazer minhas apostas e ter lucro no live. Então, assim, você faz análise pré-jogo também pras suas apostas? Faço. É rasa, tá? Não é aquela coisa assim, nossa, eu faço uma baita de uma análise. Acho que tem uma parte que eu quero melhorar, é isso. E, por exemplo, os caras têm a noção que, ah, o melhor time que faz mais gol de bola parada é esse. Sim. Esse tipo de análise eu acho que é interessante. Eu cheguei, há um tempo atrás, a estudar muito mais e tava mais me prejudicando que ajudando. Eu tinha uma análise pré muito forte e aí ia pro live, aquilo não acontecia, eu ficava meio perdido no jogo. Sim. Sabe, tipo, eu espero que aconteça isso. Ah, não aconteceu? Mas eu não vou trabalhar contra aquele time porque a minha expectativa era aquela. Então eu ficava meio travado. Então eu fui deixando um pouco mais de lado, mas hoje, assim, mais maduro, com mais tempo de tela, acho que eu consigo já melhorar mais pra ter essas informações. Hoje tem software que te dá isso também, né, aplicativos que te dão essas informações de, ah, esse time aqui é muito bom na bola parada. Como o Palmeiras na bola parada. Pô, o Palmeiras na bola parada, qualquer bola parada dos caras é perigosa. O Gustavo Gomes tem mais gol que o Gabigol, não sei se tem ainda, mas tinha uma época que tava mais gol que o Gabigol. Então, assim, essas informações são interessantes, sim, mas eu preciso melhorar essa parte. Realmente, eu senti que eu melhorei e me atrapalhou. Eu falei, vou voltar. E agora eu já acho que mais maduro eu consigo já pegar mais informações. Como o Under, por exemplo, que eu falei que eu tô fazendo às vezes um pouquinho, daí o mercado principal é bem secundário, mas assim, às vezes eu ficava vendo lá o jogo 70 minutos sem clicar no mercado, pro jogo tava ruim, e lá no final eu queria esperar alguma coisa. Então, pô, se o jogo tá ruim, mas eu tô aqui vendo, eu consigo fazer Under e Over. Porque se fala muito na comunidade disso, ah, tu tem que especializar em alguma coisa. Sim. E tinha um preconceito, se o cara faz Over, não pode fazer Under. Ou se o cara faz Under, não pode fazer Over. E hoje, cara, mas eu entendo que pra quem tá no começo é importante isso. Agora, com a experiência, com o tempo de tela, de conseguir evoluir, eu acho que tu pode fazer os dois, sabe? Tipo, eu vou pegar um Under, eu vou fazer uma gordura aqui, pra depois, se não sair gol no Over, e eu botar meu dinheiro, eu não perco mais uma stake de Over, perder meio stake, por exemplo. Então, deixa mais tranquilo, né?